O acidente ocorreu em um trevo de acesso à Avenida Venceslau Brás, na zona leste de Poços. A batida envolveu um carro e uma moto. O motociclista ficou ferido e precisou ser levado pela equipe do SAMU para ser medicado. No carro, ninguém se feriu. Nós estávamos patrulhando pelo local que deparamos com um acidente de trânsito, com vítima. A segunda condutora do PIT1 disse que estava convergindo a esquerda aqui na Avenida Venceslau Brás, sentido centro, quando o condutor da motocicleta que seguia sentido o bairro, veio correndo e não deu tempo dela fazer a conversão completa e acabou correndo o acidente. De imediato, já foi acionado o SAMU, que levou o condutor da motocicleta para Santa Casa, com ferimentos leves. Foi isolado o local, acionado a perícia, com ferimentos leves. Segundo o condutor, a condutora do PIT1 não observou a parada do local. E veio a não colidir com ela, né? Não dá o tempo dele seguir sentido o bairro, como a versão dele foi falada. Aí aqui a gente vai fazer o Coença, a versão das partes, e será encerrado o Coença com acidente de trânsito e com vítima.